Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Gente, não sei como começar. Hello, people! Tá gravando! Hello, people! Tá de novo? Hello, people! Hello, people! Super coordenado, né? Hello, people! Tudo bem com vocês? Hello, people! Tudo bem com vocês? Ah, de novo! Hello, people! Tudo bem com vocês? Ah! O que aconteceu hoje? Ah! Hello! Oi! Hello! Hello, people! Tudo bem com vocês? Hoje é... Olá, meninas! Olá, meninas! Ah! Não! Ah! Vamos gravar bem rapidinho? Cadê o teu babador? Tá fácil! Opa! Gente! Eu vou espirrar. Vou espirrar. Vou espirrar. Eu vou espirrar. Eu não vou espirrar. Eu quase quebrei minha câmera lá. Para quieto, hein? É uma pomada muito boa. Tá vazio! Parabéns! Dois anos de Austrália! Gente! Eu não acredito! É uma longa história, mas... Um dia eu conto pra vocês. Né, filho? Eu tenho que parar de ser tão perfeccionista. P... Perfeccionista. Eu tenho que parar de ser tão perfeccionista. Perfeccionista. Eu tenho que parar de ser tão perfeccionista. Eu não consigo falar perfeccionista. Ser tão perfeccionista. Tão perfeccionista. Eu tenho que parar de ser tão perfe... Eu tenho que parar, você é tão perfeito Acho que eu vi um passarinho Esqueci o que eu ia falar Ai, filho, ai Socorro, ai, socorro Ai, socorro, socorro Ai, socorro Tô toda babada Ó, tá Não quero, menina Amor, só um, só alegre Bebê Amor, é mais que deu já Eu já tô sendo tonta já Com a barriga pra frente Eu tava com a barriga pra baixo Tava com a barriga Ai, eu não tô com a barriga Da ontem eu tava assim Assim Eu não tô com a barriga William Filho Ei Não, 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 ó É Não pode Você já gerou Você já gerou Pergunta 18 Você fez Através de onde? Você conhece Pergunta última E com que frequência você publica os vídeos no YouTube? Eu adorei Eu adorei Filho, tudo bem? Eu trabalho Eu trabalho com Eu trabalho com Eu edito Eu edito com Eu acredito que a maior visualização são de pessoas que estão no Brasil É, filho, verdade Hoje Hoje é o dia Gostaria de hoje Meu Deus Olá Ai, que susto, papai Eu, a Gi e o William Aqui, tô pegando um pouco Não Mamãe, tá atrás Eu tô aberto A mamãe, atrás Cadê o nenê que faz o nenê que faz o nenê que faz o nenê que faz o nenê? Esse é o William Ai, meu Deus O que tem hoje? Você, câmera O assistente Pega aí Mostra o cartão Não Não, não pega no céu Ai, filho, não Hello Hello, people Bem-vindos A semana Nós vamos fazer a segunda Porque o que eu queria Porque Tem vários vídeos nossos aqui Eu comecei Eu comecei o canal do YouTube Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei o canal do YouTube Há mais ou menos um ano atrás Há mais ou menos um ano Há mais ou menos um ano Eu vou conseguir Eu vou conseguir Nosso canal e a nossa vida É repleto de notícia Repleto de notícia Quem sabe não se torna pro... Droga Eu não consigo falar Ai, eu peguei isso agora Não, Didali Putz, eu vou ficar vermelha Para, Didali Pensa na pia Cheia de luz Que você tem pra lavar Pronto Azul Não ri Nossa, tem uma marca aqui Da Luizinha Hum, muito legal Nossa, Luiz tá horrível Cabelo rebelde Tá elétrico Cabelo Ai, cabelo Pare quieto Não para quieto Olha a ambulância Esses quadradinhos Eles sempre ficam assim Uma dança do quadradinho Uma dança do quadradinho Dança do quadradinho Eles são muito espertos Os quadradinhos E os quadradinhos Bem dessa moça aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A gente não bebeu, tá? Não, de novo, tá? Peraí, de volta, vai! Nós temos, nós... Nós temos uma mania, bebeu... Um... Dois Um... Dois Eu não consigo, vai! Um... Dois... Um... Então nós fomos o tutorial de como fazer Exercitar os músculos das sobrancelhas Então um levantou um e depois levantou o outro Nós, nós, nós estamos com sono Nós estamos filmando de madrugada Então, mil beijos para mil inscritos, mil inscritos A gente tá com sono, desculpa Eita, tá de ponta cabeça Opa, tá difícil E ontem foi a festinha Se o fotógrafo for bom, se o profissionar for... Se o profissionar... Ô, cortina! Não é pra participar do vídeo, dá licença E é isso que eu quero mostrar O que eu acho? Fique aí, quietinho Ai, que calor! 10 coisas que eu não sabia sobre pés Pés parto Pós parto, Jesus Alô, peep! Eu fiquei surda agora Muito mal, tem um Deixa eu dar cuidado dele, jovem Hoje eu estou fazendo 39 semanas Hoje eu tenho... Câmera! Como os... Ai, ah... Então, peraí Então... Hello people! Vamos lá, vamos lá Me deseja... Hello people! Não, mas parece que a gente tá assim Hello people! E eu vim aproveitar e gravar um vídeo E... Tentar tirar essa... 10 a 0 pro palco Essa é a fraldinha do... Do... Outra tela que mostra o vídeo inteiro Eu não gosto de cabeça, né? Oi! Ai, que susto! Você quer um caminhão? Oi! Uuuuuh... Ups! Ai, vela! Eia! Uuuuuh! Acho que isso não vai ficar bom! Ai, que cara de suando que eu tô! Se você gostou do vídeo, dê um joinhinho Até o próximo dia! Pra... Pra finalizar, né? É... 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 Ai... Au! Ai, mãe vai espirrar Peraí! Fui! Diga! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Tchau! Ai, velho! Ai, ai! Ai, se eu sou envergonha! Au! Ai, chega! Beijo, beijo! Situação! Beijo, beijo, beijo! E tchau!